O governo do estado e o governo regional de Tarapacá, no Chile, formaram aí um acordo de colaboração para estreitar as relações institucionais e econômicas com a rota bioceânica. A repórter Isabelle Duarte, ela tem as informações pra gente. O acordo foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e o governador regional de Tarapacá, José Miguel Carvaja, nesta quinta-feira. O documento prevê também um escritório de corporação e desenvolvimento regional de Tarapacá, em Mato Grosso do Sul, para receber autoridades e empresários. Com o acordo, o Chile é o primeiro país a estabelecer uma representação comercial em Mato Grosso do Sul e o escritório será inaugurado nesta sexta-feira em Campo Grande. O governador afirmou que o espaço irá fomentar o desenvolvimento nos dois países, já antecipando os benefícios da rota bioceânica e o escritório chileno estabelece laços comerciais, turísticos e culturais com o Estado. Tarapacá, cuja capital é a cidade de Iquique, é uma das 16 regiões do Chile que serão impactadas pela rota bioceânica. José Carvajal afirmou que estão iniciando uma relação formal com o Mato Grosso do Sul para melhorar a competitividade e ser mais eficiente na logística do comércio internacional. Espaço empresarial não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes e terá vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado por até cinco anos, condicionado à conclusão da rota bioceânica. Este assunto será um dos destaques no jornal CBN Campo Grande nesta sexta-feira. De Campo Grande, Isabela Duarte.